Era uma vez, um dia em que todo dia era bom Delicioso, um gosto e um bom gosto Estar no vencer em feitas de algodão Dava pra ser herói, no restante em que escolhia ser que o mal E acabava tudo e nasce um banho quente e então fez um amanhã Dava pra ver a ingenuidade, a inocência Cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Cantando nossa imaginação Passava um colo, um carinho e um remédio Era uma vez de começar Tudo voltava a ser novo no outro dia A segunda hora eu vou passar É que a gente quer crescer E quando cresce E quando cresce Porque o joelho ralado Dói bem menos Que o coração partindo É que a gente quer crescer E quando cresce E quando cresce Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado Dói bem menos Que o coração partindo Dá pra viver Dá pra viver Mesmo depois de descobrir Que o mundo ficou mal É só não permitir Que a maldade do mundo Que o mundo te parece Normal Não perder a magia De acreditar Na felicidade Real E entender Que é amor Num caminho No final É que a gente quer crescer E quando cresce E quando cresce E quando cresce Porque o joelho ralado Dói bem menos Que o coração partindo É que a gente quer crescer E quando cresce E quando cresce Porque o joelho ralado Dói bem menos Que o coração partindo Que o coração partindo É uma vez Dói bem menos